Como é que é pessoal, daqui que eu falo o Guilherme, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo, malta, de modo de carreira FIFA 19 com o Alfermter, malta, vamos lá então para mais um vídeo e neste vídeo, malta, vou estar a contratar aqueles jogadores, malta, aqueles jogadores que, alguns jogadores que vocês sugeriram, os jogadores, eu vou estar a contratar que eu acho que sejam melhores aqui para a equipa, como a nossa equipa tem muito dinheiro, mas mesmo muito dinheiro, malta, tínhamos 103 milhões, como é que é possível o Alfermter, uma equipa que a época passada estava na segunda divisão de 103 milhões para transferência, tanto dinheiro, como é que é possível, acabaram de subir para a primeira ali, têm tanto dinheiro, 103 milhões de euros, posso comprar mesmo muitos jogadores tops, malta, mesmo, 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 posso reforçar a equipa do Alfermter, muito, mesmo, mesmo, muito, malta, e malta, antes de termos aqui para o vídeo, queria agradecer a todos, mas a todos, pelo apoio fantástico, magnífico, no último episódio, no último vídeo, muito obrigado a todos que deixaram o like, muito obrigado a todos que deixaram seus tuos no comentário, e muito obrigado a todos que se inscreveram no canal, mas muito obrigado, malta, e continuam assim, malta, continuam a partilhar, continuam a deixar o like nos vídeos de modo de carreira com o Alfermter, que eu sei que muitos de vocês gostam deste modo de carreira com o Alfermter, e também do novo modo de carreira que comecei, que estou a fazer em lives, que é com o Q, que é com o Cambridge United, e malta, para quem não viu esses live streams, pode passar aí no canal, quando tiver em tempo, porque são live streams de 5 ou 3 horas, como os vídeos aqui do Alfermter, que é muito mais fácil de ver, mas para quem gosta dessa equipa também, para quem gosta de assistir modos de carreira um pouco mais complicados, pode assistir esse modo de carreira que agora estou fazendo em live streams, e a próxima live stream que eu vou fazer, acho que vai ser no fim de semana, no sábado ou no domingo, ou talvez sábado e domingo, ainda não sei, mas agora, até o fim de semana, vai sair vídeos aqui com o Alfermter, que é este modo de carreira do Alfermter, e já estou aqui a enrolar muito, e malta, isto foi algum dos jogadores que vocês recomendaram, aqui o Edin e o Alfa Smith, porque é que eu não pus muitos jogadores, houve o Dani, ele disse para contratar o Rogani, o Diego, ele disse para contratar o Pepe, mas o Pepe já está um pouco velho, a Catarina, ela disse para contratar o João Félix, o Jetson, e mais, João Félix, Jetson, não estou-me a lembrar dos outros, não estou-me a lembrar dos outros, eu não tenho um computador aqui ao meu lado, por isso aí não posso ir ver, mas acho que ela, sei que ela comentou o Jetson, o João Félix, e entre outros, não estou-me a lembrar agora, mas sei que era para, eu também contratou o Bruno Fernandes, mas eram jogadores para o ataque, malta, o que eu vos pedi eram jogadores para a defesa, e vocês têm que começar a ouvir, não é malta, quando eu penso que eu quero uma defesa direita, é uma defesa direita, vocês não vão pôr uma defesa central, porque eu não preciso de defesas centrais, preciso de uma defesa direita e de um médio centro defensivo, houve também um comentário, que já não estou-me a lembrar, sei que é um brasileiro, ele tem-me a mandar um salve para o Brasil, por isso um salve para o Brasil, sabes quem és, ele sabe quem é, eu não estou-me a lembrar do nome dele, mas é novo aqui no canal, eu tenho-me a mandar um salve, um salve para ti, e ele sugeriu o Ed, Eldian, e o Alfa Semido, o Alfa Semido, malta, do Benfica, eu acho que estou a pensar em contratar, porque é um bom jogador, como podem ver, o Alfa Semido, malta, é um bom jogador, grande jogador do Benfica, é um jovem promessa, e estou mesmo a pensar em contratá-lo, aqui o Edlin, acho que há melhores opções, malta, e estou a pensar em ir para um Alexander Arnold, ou para um Nelson Semido, mas em princípio, eu vou ir aqui para o Arnold, malta, em princípio, eu vou para o Arnold, porque o Arnold é mais novo, e também tem um potencial maior do que o Nelson Semido, mas eu vou esperar mais um pouco, vou esperar que chegue o relatório deles, para saber o preço deles, o salário, e essas finas todas, enquanto esse relatório não chega, malta, vamos lá, então para o jogo aqui contra o Monaco, proposta a ter em referência por Bennett, Bennett que é o nosso, tem um defesa central do Fernebach, e fez uma proposta, deixa eu ver, deixa eu ver quem é o Bennett, tem um defesa central, mas, será que eu vou precisar, deixa eu ver as defesas centrales que eu tenho, tenho com o Adi, e tenho o Bennett, não posso, não posso vender, não posso vender, as minhas defesas centrales não são assim muito fortes, por isso, eu não vou poder vender, infelizmente, não é infelizmente, que nós temos muito dinheiro, por isso, não precisamos também de andar a vender os jogadores, o que é muito bom também, temos más opções, e vamos lá então, malta, vamos lá então avançar, até dia 8, 8 de julho, e vamos lá então para o jogo aqui contra o Monaco, malta, contra o Monaco, o Monaco está em terceiro, o Alves está em quarto, depois daquela derrota, deixem-me ver, deixem-me ver aqui, epá, então, deixa eu ver aqui, se já chegou alguma coisa, Alexander Arnold, 14 milhões o preço dele, 19 anos, ok, ok, vou avançar, malta, vamos lá então para o jogo aqui contra o Monaco, deixem-me ver aqui, os jogadores estão muito cansados, não, não, ainda dá, ainda dá para mais um jogo, eles ainda aguentam para este jogo, bora lá então para o jogo aqui contra o Monaco, bora, malta, vai ser um jogo complicado contra o Monaco, o Monaco tem jogadores bons, perdeu muitos jogadores também importantes, o Monaco, perdeu muitos jogadores importantes, bora, o Rui Patricio, aqui a defender a valisa aqui do Alferenter, Monaco, da França, e o Alferenter na Inglaterra, bora para o jogo, eu tenho um grande jogador português que é o Lopes, é bom jogador o Lopes, o Kuni Lopes, é um bom jogador, mata, está lá dentro, quem foi, foi o João Montinho, foi o Montinho, acho que foi, acho que foi o Montinho a marcar, acho que foi o Montinho, ou não foi, não sei, não tem nada a ver com o Montinho, não parece com o Moutinho, mas acho que foi oito, anda arrumado, já foi o João Montinho, foi o João Montinho, está lá dentro, malta, já estamos a ganhar aqui contra o Monaco, João Montinho marcou contra a sua antiga equipa, que era o Monaco, bom passo, aqui para o Costa, podemos pegar aqui contra o Moutinho, montar uma chance, não, não foi o Moutinho agora, foi o Saiz, foi o Saiz a marcar, já estamos a ganhar por 2 a 0, já estamos a ganhar por 2 a 0, certamente 2 a 0, aqui o cruzamento de rasteiro da Costa, foi o mesmo golo que o Moutinho marcou, foi muito parecido, estamos a ganhar por 2 a 0, e não vai reduzir o margem aqui a 2 a 0, e é o final da primeira parte, estamos a ganhar por 2 a 0, o gol do João Montinho, e outro da Saiz, estamos a ganhar por 2 a 0 aqui contra o Monaco, estamos a jogar muito bem neste segundo jogo, o off-se está a jogar bem, está, está, está a jogar muito bem, é isso que eu queria vos dizer, estamos a jogar bem, os nossos jogadores estão a jogar bem, e vamos lá então para a segunda parte agora, e não vou fazer nenhuma alteração, não Moutinho, vou esperar mais um pouco, ou devo tirar o Ruba Neves, o Ruba Neves não está a 1 nem o 6, não, não vou fazer nenhuma substituição por enquanto, e começa a segunda parte, e começa a segunda parte, e começa a segunda parte, ele tem o suporte aqui, ele tem o suporte aqui, pega a sua cruzada, e o gol, é o gol do Monaco, não sei qual foi o jogador que marcou, mas foi um bom gol, foi um grande cruzamento, foi o Chad Lee, foi o jogador que marcou aqui para Monaco, reduziram a vantagem, então chegaram muito bem, entraram muito bem aqui na segunda parte, o Monaco, esse gol, realmente leva o seu sangue, bem, ele não poderia perder isso, foi um bom cruzamento, foi um bom cruzamento, estava lá, tinha que estar lá no seu peso, mas não foi suficiente, para fazer o corte, vamos lá de novo, 2-1, e foi, uma hora de muito... Tether, é um excelente cruzamento, e conseguiu empatar, 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 foi o gol, bem jogado, não pude fazer mapa, não pude fazer nada, é sempre assim, já está empatado, o que é que eu posso fazer, nada, com estes cruzamentos no Fifa, estão muito bons, é, é, é uma cena que não tem aqui no Fifa, não vê os cruzamentos, ainda passou, ainda passou, eu dava que eu ia arrematar a primeira, mas não, passou, então vou fazer as substituições, vou tirar o João Moutinho, o João Moutinho está a jogar bem, mas eu tenho que tirar o João Moutinho, porque ele está muito cansado, vou tirar o João Moutinho, vou fazer o que eu faço sempre, vou tirar o João Moutinho, vou pôr aqui o Adma, vou tirar o Jimenez, vou pôr o Bonatini, e vou tirar, o Rubaneves, e vou pôr o Cavaleiro, e vou pôr o Cavaleiro, pronto, vai ser estas as alterações que eu vou fazer, acho que ele tem a batalha destes defensores em uma corrida, ótimo gol, tomo a tu e a golo, incrível, incrível, já estamos a perder, não me diga que vai ser a segunda derrota, rápida sucessão, os nos Wolves, precisamos encontrar um... claro, os jogadores, vamos eliminados, pronto. vamos eliminados, esquece malta, esquece, e não está a dar, esquece, não sei o que estás a passar com o Wolves, estávamos a ganhar por 2 a 0, jogamos melhor, temos mais rematos, temos mais postbola, não sei malta, vou ter que fazer alguma coisa aqui na equipa, tenho que me dar alguma coisa, que não pode continuar a sair, não pode, não pode, não pode. Estamos de volta aqui no menu, depois daquela derrota contra o Monaco por 3x2, que estavam a ganhar por 2x0 antes de acabar a primeira parte. E na segunda parte o Monaco conseguiu marcar 3 golos e conseguiu ganhar, impressionante. Não sei o que está a acontecer com a equipa, mas o que eu sei é que eu já vou contratar um jogador, vai ser logo agora, vou contratar o Arnold. Não quer saber, o Smead também vai vir para a minha equipa, é o Arnold e o Smead. São os dois primeiros jogadores que eu vou contratar. eu poderia contratar aqui o loriente mas o loriente o loriente não é muito caro também mas o salário de lá que é muito mais mesmo muito caro vou botar aqui o livro para comprar o ala gostar não vou fazer direito do livro polo também um é um jovem promissor eu tenho um potencial incrível acho que 88 potencial estava 14 milhões vou oferecer 15 milhões 15 milhões vamos ver se ela aceita eles querem 17 milhões e 300 mil vamos ver a clara de revisão eu vou achar isto para 16 milhões e 500 18 milhões porra 17 17 milhões e aqueles aceitaram aceitaram 17 milhões pelo pelo alex arnold negociar vamos negociar agora o contrato dele e bora crucial vamos para o crucial e não é importante vamos para importante e não querem crucial ok pronto temos que aceitar fogo de 19 anos já querem um contrato crucial de 5 anos que ele aceitou no horário clara de decisão e o salário estava a receber 36 mil e eu vou dar 40 mil 40 mil e ele aceitou 40 mil 40 mil por semana que vai receber e eu já vou contratar também que o alfa se medo abertar o benfica é para comprar o clube não está de caída aí não dá malta aí agora que me lixaram bem pensava que ia poder contratar aqui o alfa se medo estava tão 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 contente malta para contratar aqui o alfa se medo mas não dá o benfica não quero deixá-lo sair então vou contratar o lorente não há outra opção malta não há outra opção vou ter que contratar aqui o lorente lorente do real madrid espero não gastar muito dinheiro com ele vou oferecer vou começar por 16 milhões vamos ver o que o real diz 16 milhões eles querem 24 22 aliás vamos ver isto 22 vamos para um 19 19 19 milhões vamos ver se eles aceitam assim 19 milhões 19 milhões malta quer aceitar um 19 milhões pelo lorente não está assim muito caro 19 milhões agora o contrata que vai nos lixar o salário dele quanto é que ele vai pedir por salário isso é o que eu quero saber e portanto não vai dar qualquer crucial pronto já sabia aceitar aceitar 5 anos 5 anos vamos ver se ele aceita o dinheiro é isso que ele queria ignorar o cladão de rescisão remover o bônus e isto é isso aí ok vamos aceitar ele vai receber 75 mil acho que é 75 mil algo assim malta malta conseguimos contratar dois jogadores conseguimos contratar o lorente lorente do real madrid do meio centro defensivo do real madrid e conseguimos contratar o alex arnold eu queria contratar o sumido não era o lorente mas eu não podia contratar o sumido o benfica não queria deixar o sumido de sair então tive que contratar aquele oi então o que é que eu vou fazer deixa eu pôr o arnold arnold aqui e o saiz vai pro lugar de quem o saiz vai pro lugar do rudy e eu vou pôr o lorente vamos lorente temos aqui duas grandes jogadores temos o lorente do real madrid e o alex arnold grandes jogadores mesmo grandes jogadores são jovens promissores que crescem mas crescem mesmo muito evoluem muito malta e malta vou-vos pedir um favor o meu favor que eu vou-vos pedir é malta deixem nos comentários os seus estões para eu contratar um puta de lança malta um puta de lança que esteja por volta deste valor aqui ó eu tenho 66 66 milhões para transferências malta e eu quero um puta de lança mesmo top 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 mesmo deixem nos comentários um puta de lança que esteja por volta dos 50 milhões 50 milhões de euros que eu posso contratar porque eu quero ter mesmo um puta de lança mesmo bom para que para que esta cena acabe malta esta cena estas derrotas acabem parece que estas derrotas acabem porque já estão a me irritar o office tem uma grande equipa vocês viram nós estávamos a dominar o Monaco na primeira parte e a seguir eles conseguiram dar a rever a volta não sei como não sei como aqueles conseguiram dar a rever a volta mas de alguma maneira eles fizeram e conseguiram ganhar o jogo malta por isso eu quero que vocês ajudem-me a contratar um puta de lança mesmo agora vai ser a vossa oportunidade um puta de lança mas um puta de lança bom não é aquele puta de lança mediana é um puta de lança mesmo já bom com mais de 80 de alvaro eu quero ver quero ver vocês a deixarem em puta de lanças bons tipo puta de lanças como o Gabriel Jesus tipo entre outros malta entre outros puta de lanças promissores malta vocês sabem vocês sabem vocês sabem melhor do que eu colégios ponta de lanças premissões ponta de lanças bons aqui no FIFA vocês sabem vocês ajudam-me sempre por isso deixem nos comentários essas sugestões deixa o like neste vídeo vou ficar por aqui neste vídeo malta vou ficar por aqui o vídeo está um pouco curto eu sei mas também também tenho que editar ainda e postar por isso vou ficar por aqui para o vídeo não sair assim muito tarde malta espero que tenham gostado deste vídeo não se esqueçam de deixar o like se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos vamos tentar chegar outra vez aos 10 likes malta ia ser incrível se conseguíssemos chegar aos 10 likes novamente neste segundo vídeo de modo carreira com o Office por isso arrebentem todos com o like e inscrevam-se no canal ativem o sininho para terem que os vossos amigos deixem a vossa opinião nos comentários e isso malta espero que tenham gostado daqui mais de um vídeo aqui com o modo carreira com o Office até à próxima e fui obrigado